Quando anunciaram Mike Tyson vs Jake Paul ao vivo na Netflix, adiantei aqui no canal que a chance de testemunharmos a maior manchada de legado da história dos esportes de combate era enorme. Sei que muita gente ainda se impressiona com aqueles vídeos de 10 segundos de manopla ou por algum motivo acham que ainda estamos em 1996. Ah, Renato, é o Tyson. O soco dele não envelhece. Ainda tem a força do coroa. Bom, há quatro anos ele acertou 134 socos no Roy Jones Jr. e nenhum deles derrubou o adversário de 51 anos, que é menor, mais leve e 27 anos mais velho do que o Jake Paul. Sendo que na luta seguinte, Roy Jones Jr. foi derrotado pelo ex-campeão do UFC peso leve, Anthony Pett. O fato é que o envelhecimento é a doença mais implacável e terrível que existe, porque não é possível evitar ou superá-la. E sim, a palavra é doença. Pelo menos esse é o termo usado pelo Dr. David Sinclair, professor de genética na Universidade de Medicina de Harvard, no best-seller Tempo de Vida. Não é possível compensar esses 31 anos de diferença que separam Jake Paul de 27 e Mike Tyson de 58. Não adianta ter muito mais talento, ter dedicado 10, 15 anos a mais a técnica, experiência e fortalecimento psicológico se o corpo não acompanha. E não, testosterona exógena, hormônio do crescimento, EPO, nada pode parar o ponteiro do relógio. Tem mais, quer a gente queira ou não, o declínio não é só físico, é cognitivo também. Não adianta ficar puto comigo, sou um primata, não sei nada sobre o assunto. Quem diz isso é uma das maiores autoridades do planeta na questão do envelhecimento, no livro que citei. Sobre o declínio físico, já é algo estabelecido aqui pra gente que acompanha o dia a dia dos esportes. Pergunta aí, quantos jogadores com mais de 35 anos são titulares em grandes clubes da Série A? Eles são regra ou exceção? Porque nunca alguém com 70 quilos ou menos venceu uma disputa por cinturão no UFC com mais de 35 anos. Aí outro dia eu tava assistindo aquela série nova da Netflix, O Problema dos Três Corpos, indicada pelo Carrano no podcast, e no primeiro episódio um cientista manda a seguinte frase, abre aspas, A pessoa que nunca contribuiu com a ciência antes dos 30 jamais o fará. Essa é uma frase atribuída ao físico alemão Max Planck, prêmio Nobel em 1918 e um dos pais da mecânica quântica. Aí fui pesquisar e descobri que o Einstein publicou a teoria da relatividade com 26 anos. Isaac Newton tinha 23 quando a maçã caiu na cabeça dele e foi formulada a lei da gravitação universal. É claro que existem muitas exceções, mas a moral da história é, não é só o lutador do UFC que tem uma pequena janela de oportunidade pra usar o superpoder da juventude e causar mais impacto. Sou eu e você também. Então voltando pro Tyson, o grande mistério é, por quê? Por que correr risco de humilhação global, ser nocauteado por um menino com idade pra ser seu neto? Eu fiz essa exata mesma pergunta pro Anderson Silva aqui no canal. Dinheiro? Hoje o patrimônio do cara é avaliado na casa de dezenas de milhões de dólares. Só o seu negócio de cannabis fatura na casa de 900k mês. Tyson é um dos rostos mais reconhecidos do planeta. Ele consegue fazer dinheiro com qualquer coisa, com qualquer produto que licencie. Uma presença VIP por trimestre resolve. A questão é atenção, idolatria, vaidade, apego ao arquétipo, a imagem do guerreiro? A gente ainda não tinha ouvido o lado dele, mas isso mudou ontem em entrevista à agência de notícias Reuters. Abre aspas. Tem o 58, e daí? Vou conseguir bilhões de visualizações. Tá todo mundo, até a maioria dos atletas com inveja. Isso é coisa de otário. Você no seu auge não atraiu um milhão de pessoas. Quem com 58 anos consegue encher uma arena com 88 mil pessoas? Notem, não é eu tô forte, treinando muito bem, com saudade da arte, da competição. É, eu posso atrair muita gente. Tyson completa dizendo que a chave da vitória vai ser a velocidade. Ele se acha mais rápido do que o Jake Paul. O que vocês querem que eu diga? Essa segunda resposta denota uma preocupante falta de conexão com a realidade. Se não for apenas trash talk pra promover a luta, se ele acha que um jovem de 27 anos é mais lento, a situação é pior do que eu imaginava. Até no Rock de 2006, que é um filme, o personagem interpretado por Sylvester Stallone volta da aposentadoria com 50 anos, e o discurso do treinador é o seguinte, abre aspas. Pra vencer esse cara, você precisa de velocidade. Isso você não tem. Você tem depósito de cálcio nas articulações. Então esqueça sparrings. Vamos nos concentrar na força bruta. Cada soco que acertar tem que chacoalhar os ancestrais do cara. Spoiler, o Rock perde no filme. Vamos lá, se o que tá movendo o cara é ser cultuado, centro das atenções e fazer história na Netflix, ele certamente vai ser bem sucedido. Apesar do serviço de streaming só chegar em 260 milhões de lares, contando links piratas, locais públicos, redes sociais e grupos de amigos diante da tela, se bobear, ele consegue fazer dessa a luta de boxe mais vista da história. É o Tyson, independente da idade, quando ele veste o par de luvas, há encanto, magnetismo. Só que esse continua sendo um perigoso jogo de soma zero, onde o vencedor é exaltado e o perdedor pisoteado pelo público. Então a motivação tá no lugar errado. Levar uma pauleira e celebrar que bateu o recorde de audiência não funciona. A gente viu o Bambam fazendo isso e o Asco que gerou. O público só tá pagando pra ver o Tyson porque fantasia com o nocaute, a brutalidade de 1996. A expectativa tá toda aqui. E ele tá avisando de antemão que não é exatamente isso que o traz de volta. A cereja no bolo é que Tyson revelou que será uma luta de exibição. Então, lógico, nenhuma comissão atlética vai sancionar esse mismatch de 31 anos de diferença. Essa informação pode esfriar bastante o apetite do fã mais hardcore, que esperava uma luta profissional com um vencedor determinado. Agora dá pra perguntar, será que os caras vão fazer jogo de comadre? Paul vai respeitar a lenda e teremos meia hora de monotonia pra não ficar feio pra ninguém? Tirando a parte da grana, que nenhum nem outro precisam, Paul tem até mais patrimônio do que o Tyson, me parece um custo-benefício bem ruim pra ambos. Se Paul trucidar o vovô, será eternamente odiado pela comunidade do boxe. Além do mais, é o esperado. Se perder, acabou a carreira. Se Tyson venceu o youtuber com 4 anos de boxe, vai ser a vitória menos relevante da vida. Se perder, mancha o legado. Por fim, a luta de comadre, que chateia por meia hora e termina em empate, deixa puto quem pagou pra ver e criou a expectativa. Então, de novo, pra quê? Será que isso vai sair mesmo? Porque não tá fazendo muito sentido. Depois da última derrota profissional pro Kevin McBride, em 2005, Tyson disse que ia parar porque não podia perder pra aquele tipo de adversário. Ele ficou quase 20 anos parado porque não queria sentir o gosto da derrota. Olha o nível de competitividade. Mas, em conversa com o Sugar Ray Leonard, também disse que a vida sem o boxe é vazia. Ele se sentia um nada fora do ringue. Juntando essas duas aspas, pergunto. Se for derrubado pelo Jake Paul, como essa busca por uma última dose de dopamina vai acabar servindo o Mike? E, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acharam do Tyson explicando o motivo do retorno depois de tanto tempo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like, por favor, a forma de você retribuir o nosso trabalho aqui no YouTube. E não perde a resenha de ontem, em que eu falei sobre um suposto recado sombrio que Dana White deixou ao Brasil. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.